Sr. Plantain, relacionado com o conflito entre a RK Central e a Cabeça de Escolha em São Alberto, vou para a sociedade ultimo dia, contar com o sustento para a Cabeça de Escolha, e tem o sustento da CITEC, da RAC, como se fosse uma coisa grande? Sr. Isso, tenho explicado que, em verdade, a gente gosta de sustento praticamente todo o setor de ensaiança de corçou e todo o nível de ensaiança de corçou. A razão é que a gente não vai reaccionar normalmente na reunião general de CITEC está sendo participada na reunião, mas a gente normalmente, normalmente, a nossa pape de reunião general de CITEC está sendo participada na reunião de CITEC, então, expressando mesmo que uma carta assinada é uma ofensa, então, seguramente uma ofensa para um homem que forma parte da religião católica. Esses tempos foram muito grandes, nós estamos ainda mais contentos com o tempo, mas tem certa dúvida, mas o tempo de São Alberto está parando atrás, então, em vez de aqui, há uma notícia que explica a gente também que a gente tem que sustentá-la, e não tem nenhum tipo de represaia contra a gente também. Então, a gente tem que derrubar a gente, a gente tem que sustentá-la, a gente tem que olhar a cabeça de sol, a gente tem que ir para a gente, a gente tem que ir para a gente organizar, a gente tem que sair na defesa, então, a gente tem que ir aqui, a gente tem que sustentá-la 100%, e este dia domingo, nós também iré aqui na nossa reunião general, na CITEC. da CITEC. A CITEC. A CITEC. A CITEC.